Lá 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 Português, duas palavras. Primeira, empanturrar. Segunda, embuchar. Esses dois é o que significado? Vamos explicar. Olha aqui ao lado, a tradução. E esses dois podem sinalizar de duas formas de significado igual. O primeiro é assim. Olha, dessa forma e o A é assim. Então, esses dois assim e assim se aplicam ao quê? Você conhece já, por exemplo, comida. O meu praxe e a barriga está boa, está pronta. Então, o açúcar sinaliza naturalmente assim ou assim. Entendeu? E sinaliza assim, pronto. Significa que dentro está pronto. Encheu. Encheu. Então, esse aqui se aplica à comida apenas. Esse daqui pode aplicar à comida e pode um outro contexto. Por exemplo, ele livra esse conhecimento. Adquire. Está cheio. Pois. Então, igual, comida é adicionais. Ele vai comer sinal? Não. Ele aprendeu. Ele adquiriu. E também está dentro. Está insano. Viu? Também. Isso é uma metáfora. Para sinalizar. Vamos lá. Vamos lá.